DJ WN E aí DJ GEM Que a manda aqui na faixa E a mãozinha lá E a mãozinha lá Vai pra Olinda Capitão E elas com o pé na areia No banho de sol Eu tomando cerveja Vou ler futebol Boição de camarão E iguarias E o toque de limão Taipirinha Taipirinha Eu vou pegar meu jet E vou buscar um beck E dar uns dois na ilha Mas ta tirando um Na mesmo sem ter brocha E se alcançar do jet Eu vou sacar na lancha Todo fim de semana É festa na marina Ritimo brasileiro Festa em alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se faltar nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau por favor Fofoqueiro Hoje nós é o marinheiro É no banho de sol Eu tomando cerveja Vou ler futebol Boição de camarão Iguarias Deixe eles falar Vou dar tchau por favor Fofoqueiro Hoje nós é o marinheiro Hoje nós é o marinheiro Bota carne pra assar Festa em alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se faltar nós vai buscar Deixe eles falar Deixe eles falar Vou dar tchau por favor Fofoqueiro Hoje nós é o marinheiro Bota carne pra assar DJ WM E aí DJ Gem Que é o mandeque na voz Elise E aí E aí E aí E aí